Olá, por trás, behind the scenes, atrás do nosso dia normal. Hoje é um domingo, estou aqui no quintal, no pátio da minha casa, e com isso a gente sempre tem uma rotina de domingo normalmente, sábado e domingo para um realtor, as rotinas muitas vezes são bastante intensas, a gente tem, é os dias que as pessoas que trabalham de segunda a sexta, normalmente tem para visitar as casas no sábado e no domingo, então muitas vezes no sábado e no domingo a gente está bem ocupado. Agora é sábado, domingo de manhã, então ainda normalmente é um pouco mais cedo. Ontem eu fui mostrar algumas casas para um cliente, e então passei bastante tempo, durante o sábado, primeiro num cliente de manhã e à tarde com outro cliente. Hoje já domingo a coisa está um pouco mais tranquila, aí o que eu vou aproveitar para fazer, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Valle. Eu vou hoje de manhã aproveitar para fazer, vir aqui e trazer meu escritório aqui para fora um pouco, e aproveitar o tempo, apesar de ter um pouco de chuva previsto para hoje, mas então é isso aí, hoje tem que aproveitar. Eu tenho que colocar em dia algumas informações sobre as visitas de ontem, sobre o contrato que foi fechado, enfim. Aí eu trago o meu computador aqui para fora, que muda um pouco o ambiente, isso é muito bom, muito importante. E aí vamos trabalhar um pouquinho aqui. Então é isso aí, vamos aproveitar, tomar um café. e atualizar as informações sobre as minhas visitas. E depois, se der um pouco de tempo, vamos então começar a fazer aquelas outras atividades que eu gosto de fazer, que é trabalhar com os meus vídeos, que é uma das minhas paixões, e também escrever, continuar escrevendo o meu livro, o meu segundo livro que eu estou escrevendo. Enfim, gente, algum tempo vai estar à disposição. Espero que todos tenham uma ótima semana, e que se vocês tiverem qualquer dúvida que diz respeito ao mercado imobiliário na nossa região, principalmente em Durham, ou na Grande Toronto, é só colocar nos comentários abaixo A sua dúvida é que eu normalmente respondo, sem maiores problemas. Normalmente não, eu respondo com certeza. Então tá bom, gente, um grande abraço para vocês aí. Então isso aqui é a minha rotina de domingo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto